E aí galera, beleza? Seguinte, ontem eu fiz um Hangout na Iniciativa Vingadores, como eu falei no vídeo mais cedo, de ontem também, que eu iria fazer, para poder aprofundar a ideia. Porém, como o Hangout é muito grande, às vezes vocês não querem assistir tudo, eu vou fazer uma síntese da ideia que eu quis passar no Hangout, beleza? Bom, eu acho totalmente justo o Facebook censurar sim o MBL, porque o MBL espalha fake news, ele faz um mal para a sociedade, tá? Aí você pode falar, ah, mas como que ele faz um mal, isso aí, liberdade de expressão, isso aqui no outro. Olha, eu discordo que você falar, espalhar a notícia de que a Marielle, exemplo, que a Marielle era casada com um traficante, Eu acho isso, não traz nenhum benefício para a sociedade, pelo contrário, apenas ajuda a dividir ainda mais a sociedade, Nas pessoas que caíram na mentira, e nas pessoas que estão falando que aquilo era mentira, tá? Como o que aconteceu realmente, beleza? E o outro ponto que eu estava levantando no Hangout é o seguinte, o MBL não tem moral alguma para falar a respeito de censura, Por quê? No vídeo, desculpa, no vídeo não, no caso do Queer Museu, o MBL falou que apenas o Estado pode censurar, Apenas por lei você faz censura. Mas a censura não precisa de uma lei, de algum tipo de autoritarismo para fechar essa discussão? Mas você forçar uma instituição privada, sem auxílio de leis, não é um tipo de boycott em vez de censura? E é esse o meu ponto, não é que eu concorde com isso ou não, o fato é, o MBL falou que apenas com leis pode haver censura, E o que eles estavam fazendo não era censura, beleza? Esse foi um dos argumentos que eles falaram. E é por isso também que, como eu já disse, como o Facebook não faz parte do Estado, O Facebook tem todo o direito, na visão liberal, de censurar o MBL a hora que eles quiserem, a plataforma é deles. Aí você fala assim, ah, mas tem o contrato. Tá, mas o Facebook não quebrou o contrato. Em nenhum momento o Facebook quebrou o contrato. É bem claro, nos termos de serviço, que o Facebook pode apagar qualquer perfil, qualquer página, Se o Facebook entender que essa página está prejudicando a plataforma. Ponto final. E não existe remuneração. Esse lance que o Arthur fala, que a página dele vale X valor, isso é mentira. É mentira. Não pode. É proibido a venda de páginas no Facebook. Está no termos de uso. Beleza? Era isso aí, a ideia que eu quis passar. Valeu. Mais tarde eu vou fazer um hangout aqui no canal mesmo. Eu vou fazer um hangout aberto para falar a respeito do caso do Cossiello. Tá, mas aí vai ser lá para umas 10h30, 11h. Beleza galera, valeu. Até a próxima e fui. Hashtag peidei e saí.